As histórias, vê que a pessoa já tá com outro alguém, porque ele deu valor Fica mais alegre, é mais ou menos assim, ó As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhado Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus histórias E não tá doendo Tá doendo? Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus histórias E não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar sua E Eu não sei